Música Os associados da APLB Sindicato participaram de uma animada festa junina no sábado, dia 18 de junho, no Clube Espanhol em Salvador. O forró da APLB é um forró tradicional, a categoria espera com muita expectativa e acho que essa aí é a festa, está tudo muito bonito, grandes atrações, tudo organizado. Muitos aposentados, satisfeitos, elogiando essa grande festa, esse forró da APLB que é tradicional. Um ano especial porque o forró tem como tema fora tema, a gente sabe o processo político que o país está passando e a APLB Sindicato não podia ficar apática a tudo isso que está acontecendo, esse golpe. Com o tema Quadrilha Só de São João, o forró da APLB deu as boas-vindas aos festejos juninos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós estamos aqui no Clube Espanhol, dançando o forró, louvando o Santo Antônio, São João e São Pedro e com fé em Deus vamos continuar em Fora Temer. É um dia de festa, vamos festejar a colheita, mas também vamos lutar. Lutar porque é um momento triste só do país, onde nós temos um governo ilegítimo que precisamos dançar o forró e dizer o Fora Temer em São João da APLB Sindicato e do povo da educação na Bahia. Então nós precisamos curtir o São João, mas nos mantermos mobilizados porque precisaremos com certeza ter muita energia para resgatar a democracia e defender a educação como nossa grande bandeira, nossa grande paixão e o destino de uma nação livre. Parabéns a APLB e sem dúvida vamos lutar pela educação. O Arrasta Pé ficou por conta das bandas Shot de Anjo, Melaço de Cana e do cantor Zelito Miranda, que não deixaram ninguém parado. Parabéns aí a toda a diretoria, parabéns a essa organização maravilhosa, eu me sinto muito honrado de ter vindo aqui mais um ano e é uma energia boa a tal do palco com a galera dançando forró, fazendo quadrilha, comendo amendoim, tomando licor, fazendo as coisas que o sal São João permite. Um beijo no coração, viva São João, cheiro a APLB. Um beijo no coração, viva São João, que não deixaram os saibos da TV, comendo amendoim.